Pontos e milhas não é prejuízo. Pontos e milhas é investimento. Você abre o seu aplicativo e vê lá 1 milhão de milhas, 500 mil milhas, 300 mil milhas. E aí você faz aquela contigo que eu já mostrei na live anterior, comprar passagem por 6 mil milhas. Viajar pra fora com 6 mil milhas. Sobre o tema também que é as milhas aéreas e pontos, vamos também ver um ponto aí muito importante pra vocês aí, tá? E eu falei do Safra, o Safra mandou mesmo, 0.15, uma das menores taxas, mas não é a menor. A menor vem sendo o Decoval, que é o concorrente de frente com o Safra, tá? O Decoval é o concorrente de frente com o Safra, tá bom? Pois bem, nós temos aí no mercado vários tipos de programa de fidelidade, onde se nós não tivermos atentos, a gente pode cometer alguns erros na hora de escolher o plano exato, né? E é muito comum quando chega uma promoção como essa daqui e eu ficar atento, né? Por exemplo, a Livelo lançou, olha, tem surpresa no Clube Livelo. Assine e ganhe até 300% de bônus, mas pontos que não expiram. Aí a pessoa olha isso aqui, olha, do dia 6, que é hoje, a promoção, ao dia 19 do 6. Só que assim, muitas pessoas não enxergam isso daqui, olha, é importante você entender que toda promoção tem uma pegadinha, tem uma regrinha. Então eu tenho que ler isso aqui, olha, você precisa ler isso daqui, para você não cair nas armadilhas, tá? Por exemplo, o que adianta você assinar a Livelo e ganhar pontos Livelo, você assina o plano 1000, por exemplo, 1000 milhas, 1000 pontos Livelo por mês, 12 mil pontos no ano, né? E você vê uma promoção da Azul e fala assim, transfira os pontos de qualquer programa para o TudoAzul ou transfira os pontos Livelo para Smiles ou transfira os pontos Livelo para Tap ou transfira os pontos Livelo para Latam e ganhe até 110% de bônus. E aí você, afoito, eufórico, foi correndo e assinou o Livelo sem perceber que o seu programa de fidelidade exato não é Livelo. O seu programa de fidelidade que você realmente usa constantemente é o TudoAzul. Tudo bem, assinei Livelo, agora estou ganhando 1000, para não perder, vou continuar. Só que vem uma promoção da Livelo para Azul. Se você não faz parte do Clube Azul, bolufas para você. Porque se você não faz parte, você vai ganhar o mínimo na hora de transferir os pontos e não o máximo. Então quando você vê 110% de bônus na transferência para o TudoAzul, geralmente é o cliente que paga o plano 10 mil e 20 mil. Esse cara que paga o plano 10 mil e 20 mil vai ganhar a maior pontuação de transferência. 110, 115% de bônus. Se você paga o intermediário 5, 10 mil e 10 mil, você vai ganhar ali 100%. Se você paga o outro plano 1, 2 e 5, 1, 2, você vai ganhar ali, por exemplo, 80%. E se você não paga nada, você vai ganhar 50%. 50%. Um exemplo, tá? Então, é muito importante quando tem uma promoção, você saber especificar e disseminar essa promoção. Abrir o contrato e saber como que eu faço, né? Porque senão você cai nessas jogadas aqui achando que tá bafando, comprando esse plano. É ruim? Não é ruim. Mas se você não usa a Livelo como seu plano principal, é um problema pra você. Mas eu não posso comprar passagens aéreas pela Livelo? Pode. Só que às vezes a promoção tá mais forte no TudoAzul, na Latam e na Smiles. E você não está sabendo disso. E aí você assina um plano, quer transferir pro outro, você não ganha nada. E aí não é a vantagem de você ganhar 50%, 40%. A vantagem de você ganhar o dobro de pontos. Que é o que a gente sempre fala aqui no canal. Quer uma coisa simples? Aqui. Pão de açúcar. Quem é assinante do cartão do Pão de Açúcar, o Platinum e o Gold, por exemplo, pontua um ponto no TudoAzul. Então, um ponto, um real gasto no Pão de Açúcar, um ponto, TudoAzul. Certo? Ok. Se chega uma promoção, transfira os pontos de UP, transfira os pontos Pão de Açúcar, Credicard, para o TudoAzul e ganha o dobro de pontos. Só que não é ganha o dobro de pontos. Ganhe até. Existe a palavra até. Igual vocês estão vendo aí. Até. Até. Tá vendo o até? Todos têm o até. Nenhum você vai encontrar. Transfira os pontos do cartão tal e ganhe sempre. Não, ganhe até 100%. E aqui, no caso do Pão de Açúcar, é a mesma coisa. Se você não faz parte do clube, você vai ganhar 110%. Você vai ganhar o dobro? Então, você tem que estar sabendo que participar do clube é muito importante. E eu falo o seguinte para vocês, que assinar o clube do programa que você mais gosta, que você vê mais vantagens, Muitos acham que pagar R$35,00... Vamos dar uma olhadinha. Quanto que custa a Livelo? Deixa eu ver aqui quanto que custa a Livelo, só para a gente poder nos entender. Espera aí. O Livelo, ele custa R$41,90 mil pontos. Doze meses, né? Doze mil pontos, custa R$41,90. Muitos acham que é um custo R$41,90. Muitos acham que é um custo, né? Pagar R$41,90 por R$12 mil milhas. Certo? Errado. Errado. Porque aqui nesse clube da Livelo, por exemplo, se você comprar na promoção de hoje milhas, há 45% de desconto nas milhas, e você utiliza essas milhas para levar vantagem em uma viagem, por exemplo, você ganhou e pagou essa tarifa de R$41,90. Então, é muito fácil você zerar esse pacote de R$41,90 com milhas através do seu cartão. Usando o shopping, transferindo do cartão para a Livelo, ganhando o dobro de pontos jogando na Livelo. Então, se você transfere 10 mil pontos para a Livelo, por exemplo, e dobra para 20 mil, por exemplo, você faz a continha. Geralmente, custa R$35. O milheiro aqui na Livelo, por exemplo, só para você entender, eles estão dando desconto de 45%. 45% sobre 70, tá? Então, é 70 vezes 45, R$31,50. Menos 70, a Livelo, opa, menos 70, a Livelo está vendendo por R$38,50 o milheiro. Está caro. Está caro. Só que, geralmente, a gente paga R$70 a R$35. Vamos fazer uma conta de R$50, né? R$35. Então, R$35 vezes R$10,00, daria R$350,00, né? O dobro, R$350,00 vezes R$2,00, daria R$700,00, tá? Então, eu ganharia 20 mil milhas. Então, teoricamente, eu mataria esse valor aqui, tá? Desse plano, ganhando milhas. No dobro, sai de graça, né? Então, R$41,50 mil milhas. Você imagina, então, 10 mil milhas que você transferiu, ganhou o dobro, você mata essa mensalidade. Então, sempre pensar que você não vai pagar essa mensalidade. Que essa mensalidade você vai zerar dobrando os seus pontos na hora da transferência. Isso serve para o Tudo Azul, serve para a Latam, serve para Smiles. Contos, pontos e milhas não é prejuízo. Pontos e milhas é investimento. Você abre o seu aplicativo e vê lá um milhão de milhas. 500 mil milhas. 300 mil milhas. E aí, você faz aquela continha que eu já mostrei na live anterior. Comprar passagem por 6 mil milhas. Viajar para fora com 6 mil milhas. Eu tenho passagem comprada para Porto Seguro com 6 mil milhas. Eu tenho passagem comprada para Uruguai com 6 mil milhas. E aí, você, entendendo isso, você não leva prejuízo. Você gera lucro para você. E aí, você, entendendo isso?